Garoto avançado Garoto avançado Garoto avançado Garoto avançado Amei por você Não sei a razão Só sei que ao lhe ver Seu mais forte O meu coração Jurei um dia Nunca mais Amar alguém Porque o amor Fique a maior Desilusão Mas ao lhe ver Tente em mim Não sei o que Meu bem Meu bem Eu também Não sei o que Garoto avançado Amei por você Não sei a razão Só sei que ao lhe ver Seu mais forte O meu coração Jurei um dia Jurei um dia Nunca mais Amar alguém Porque o amor Fique a maior Desilusão Mas ao lhe ver Mas ao lhe ver Tente em mim Não sei o que Meu bem Meu bem Eu te odeio por você Garoto avançado É tão bebê Você tem algo Mas que o vento não tem De falsas antropê Você é um pão Garoto avançado Minha gamação Garoto avançado Minha gamação Garoto avançado Minha gamação Garoto avançado Minha gamação 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 Minha gamação